Olá, meu nome é Andréa Regina Schneider Nunes Carvalhais, sou doutoranda em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e em conjunto com o professor Jean Paolo Poges Manio, coordenador do programa de mestrado e doutorado em Direito Político e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, Brasil, escrevemos o artigo A Ação Civil Pública como Proteção Constitucional aos Direitos de Cidadania, cujo enfoque é a efetividade de políticas públicas. O artigo, ele apresenta pertinência temática à área política pública e efetividade de direitos sugerida pelo Congresso. Bom, iniciamos a escrita do nosso artigo pensando na construção da tutela jurisdicional dos direitos de cidadania, porque é importante ter em mente que partimos do pressuposto de que política pública, ela vem aqui, apresenta uma natureza de direito coletivo. Por isso, então, que trabalharemos a ação civil pública como principal instrumento de controle judicial de política pública capaz de alcançar a sua efetividade. Até então, lá em meados, né, pós Segunda Guerra Mundial, os direitos, sobretudo, eles tinham uma característica de natureza interindividual. Isso refletia no conflito. Os próprios conflitos levados ao poder judiciário, eles apresentavam essa natureza interindividual. E somente após a Segunda Guerra Mundial, em que mudamos o mundo, em que as demandas sociais se alteraram, é que surgiram, então, direitos meta-individuais que vão além do individual e aí sim os direitos coletivos, que precisaram, então, agora serem abraçados por uma tutela sobre o piés coletivo. Não somente, aquela natureza interindividual já não era o suficiente para a proteção desses direitos coletivos. E neste meio, exatamente a razão de tudo isso, é que tivemos a Ação Popular e, posteriormente, a Ação Civil Pública, em 1985, período anterior, inclusive, à nossa Constituição Federal, que é de 1988. Logo, nesse período em que se discutia a Ação Civil Pública, já se projetava a sua importância para a proteção de direitos coletivos, difusos e individuais homogêneos. E com a chegada da Constituição Federal, ela vem a ser um marco divisor em que a tutela desses direitos, ela passa a ter a natureza constitucional. A Constituição, ela traz, então, para o seu bojo, ela traz, então, para a sua proteção esses direitos de cidadania por meio da Ação Civil Pública. E, posterior a ela, temos, então, outras legislações em que elas vêm, então, compor esse microsistema de proteção. A exemplo do Código de Defesa do Consumidor, em que, realmente, a Ação Civil Pública com o Código de Defesa do Consumidor são legislações que realmente andam entrelaçadas. Posterior ainda, temos outras legislações que vêm, então, também integrar esse microsistema de proteção, que é o Estatuto do Idoso, o Estatuto do Tracedor e tantas outras legislações. Feito, então, todo esse traçado, esse delineamento da tutela jurisdicional, percebemos que, pós-Constituição Federal, a tutela coletiva, ela é muito evidente e, realmente, tem a sua importância. E, apesar da política pública, ela não constar expressamente, dentro daquele rol de objeto da ação civil pública, ela, justamente, por ter essa característica de direito coletivo, ela também é contemplada como proteção lá por meio da ação civil pública. E a ação civil pública, ela passa a ser, justamente por isso, o principal instrumento de controle judicial. Pensando, então, num ciclo de uma política pública em que temos, desde a definição da prioridade, da definição de metas, de prioridades, enfim, toda uma fase em que leva a sua execução até a implementação, o Poder Judiciário, ele também vem a integrar esse ciclo no sentido de fiscalizar e fazer o controle judicial, que é muito sadio e legítimo para a atuação e efetividade da política pública. Um exemplo trazido no próprio artigo é o transporte público e gratuito aos idosos acima de 65 anos. Tivemos, então, aqui um case estudado no próprio artigo em que havia uma restrição a esse direito e, por isso, então, prejudicial e estava na contramão do Estatuto do Idoso e também da promoção do direito ao acesso ao transporte ao idoso previsto no Comando Constitucional. Feito isso, por meio de uma ação civil pública, tivemos o quê? Tivemos a fiscalização deste executar da política pública e foi encontrado, então, um ponto que, de fato, não deveria ter sido sofrer a restrição e, por meio da ação civil pública, voltou a implementar e a executar com efetividade o que foi tanto previsto na Constituição Federal como no Estatuto do Idoso. Por isso, então, que a ação civil pública tem um caráter de efetividade muito grande. Um dos problemas e, se não o maior, decorrente disso é como cumprir a decisão judicial decorrente da ação civil pública. De fato, dentre as formas de controle judicial, os instrumentos processuais e a ação civil pública está realmente entre os mais efetivos. O problema se encontra na efetividade desse cumprimento da decisão judicial. Para isso, apesar de a ação civil pública ser instituída, ser imbuída de uma técnica de obrigação de fazer ou não fazer, uma técnica, né, de realmente judicial ali de fazer ou não fazer e a gente conhece, sabe que tem implicações, mas o cumprimento ainda ele é um grande delimitador aqui dentre a fronteira da efetividade e da não efetividade da decisão. Para tanto, tem-se multa diária, aplicação de multa diária, há-se a discussão, existe a discussão sobre bloqueio de verbas públicas, inclusive responsabilização criminal daquele agente público e não somente do órgão público responsável pela política pública, pela ineficiência, pela inexecução, pela falta de implementação e por deixar o judicionado sem o acesso, mas também do agente público. Existe aqui uma discussão em cima disso e realmente a decisão judicial lá vem dizer que não é o caso de personalizar a multa em cima do agente público, mas sim ao órgão público. Bom, essa é uma das grandes dificuldades realmente de encontrar a efetividade da política pública, porque a decisão, apesar de ela dizer ali, determinar o que se fazer para implementação, para execução, para correção, adequação da política pública, há ainda muito em trave para o cumprimento dessa decisão, tá? E por isso então que, feito todo o ciclo de política pública, desde lá de seu início, se uma política pública, ela for institucionalizada, a chance de o controle judicial ser muito mais efetivo é maior. Então, há exemplo aqui do Estatuto do Idoso, em que já tínhamos então, primeiro ponto a ser verificado, dentre os limites do momento do controle, primeiro ponto, existe uma política pública existente? Sim, existe. Ela estava prevista no Estatuto do Idoso, que é o transporte público gratuito aos idosos acima de 65 anos e também previsto, por quê? O comando constitucional nos diz que deve existir uma política pública nesse sentido. Então, já existe uma política pública e isso se torna muito mais fácil a forma de fazer o controle, porque direciona exatamente o ponto em que algo ali não ocorreu bem, vai direto ao ponto e sabe com eficiência aquilo que deveria ter sido implementado, tá? Bom, dentro então, todo esse panorama que trouxemos no nosso artigo sobre a ação civil pública sendo o principal responsável por essa tutela constitucional de direitos de cidadania que busca-se a efetividade da política pública, temos então que somente ela consegue alcançar a sua efetividade concreta quando existirem meios responsáveis ali para a concretização do cumprimento da sentença. E esse meio, esse cumprimento de sentença, ele vai se dar ou por meio de uma multa diária, né? Porque tem essa característica de obrigação de fazer ou não fazer, imbuída ali na ação civil pública ou também por outras situações que têm sido sugeridas, a exemplo de bloqueio de verbas, uma situação mais drástica, né? Da própria responsabilidade criminal. Enfim, busca-se então com esse artigo realmente relatar aqui quanto ao controle judicial de política pública que será por meio da ação civil pública o principal instrumento viável ali para se alcançar essa efetividade. Temos, porém, algumas situações em que realmente não alcançamos e para tanto precisamos ter meios de execução dessa sentença. Cumprimento da sentença precisa ser garantido para que aí sim a efetividade da política pública seja alcançada, ok? Um abraço e obrigada!